Fala Família Futebol Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Então, o Neymar nos últimos dias tem atualizado as suas redes sociais, né? De como está sendo aí a sua recuperação, né? Como é a sua rotina aí de fisioterapia e treino todos os dias, né? O Neymar vem se recuperando muito bem, já voltou até a fazer exercícios com carga na academia, começou a fazer, né? Isso mostra aí uma grande evolução na sua recuperação, né? Ou seja, o Neymar vem se recuperando muito bem, vem pulando etapas, né? E surpreendendo a todos, chocando os médicos com sua rápida recuperação, né? E o Neymar recebeu aí uma excelente notícia, a melhor notícia do mundo, né? Vinda do médico do Aul e Lau, de que o Neymar está correspondendo muito bem ao tratamento e está se recuperando muito bem, né? A evolução do Neymar vai indo como planejado, né? Vem se recuperando aí ainda mais rápido do que os especialistas não davam, né? Para esse tipo de cirurgia. Muito em breve, o Neymar já deve estar fazendo suas malas, né? E decolando aí para a Arábia Saudita, né? Para de lá dar continuidade aí no seu protocolo de recuperação. O médico que operou, né? O médico Rodrigo Lasmar, disse que o Neymar deve estar voltando a jogar em agosto, né? No início de agosto, quando começa também a temporada europeia, né? Mas o Neymar vem se recuperando muito rápido e sim, pode estar voltando aí antes desse prazo estipulado e até estar jogando a Copa Meren. E aí